Como jogar com seu controle de Xbox no seu iPhone ou iPad? No iOS no geral, até em Mac vai dar pra você jogar. Vai até os ajustes e configurações aí, busca pelo Bluetooth e liga o Bluetooth. Enquanto o Bluetooth vai ligando aqui, vamos para o processo no joystick. Segura o botão aí pra ligar, o botão Xbox, e agora o botão do sincronismo, esse grandão que fica aqui em cima. Ele vai ficar piscando intensamente quando você apertar e segurar. Assim, ele vai começar a buscar o aparelho. Assim que ele encontrar, coloca pra parear com seu iPhone. Parou de piscar sim, os dois estão devidamente sincronizados. E pronto pra você estar jogando qualquer game com suporte ao Gamepad aí no seu iPhone, iPad, Mac, jogos nativos da loja e até mesmo emuladores. Basta configurar os botões e pronto, você vai estar devidamente jogado. Com certeza também, o xCloud vai dar pra você estar aproveitando demais aí, com seu controle de Xbox, no xCloud com Xbox de bolso. Se você quer jogar no Android, no PC, na Smart TV, no notebook, TV Box, TV Stick, tudo vai estar linkado aí na descrição. Comenta o aparelho que você quer que a gente posta junto com você. Galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal. Pensa em virar membro aqui pra estar ajudando nas atividades do canal. Vai ficar mais dois vídeos aqui pra você não sair e aprender muito mais. Valeu, até a próxima e tchau!